bom galera mais um dia aí mais um vídeo aí a gente está no início aqui com vocês podem ver começando a fazer os rasgos nas paredes vocês podem ver tudo mesmo alinhamento deixamos ali para poder dar uma segurada dessas paredes vocês podem ver praticamente aqui também fizemos o rasgo elas ficam praticamente é equilibradas aí aqui iniciamos desse modo que você faz o rasgo onde vai passar pilar quando você quer colocar lá de uma casa antiga como essa daqui bastante entulho terra aqui ó parte mais crítica começou a cair ali ó a gente escorou mas a gente vai estar derrubando isso aí está escorando aqui para mexer embaixo aqui já está derrubando se for possível essa obra que tem um material muito curto entendeu foi financiado material e fica complicado cada coisa que aparece aí da gente está acrescentando material pelas condições aí do proprietário do morador então a gente tem que tentar aproveitar o máximo aqui e material dessa obra aqui beleza então tá aí tá no início você faz assim quando você for fazer os rasgos dos pilares a gente passou a maquita para não abalar muito não abalar muito a parede passando a maquita e agora a gente vai quebrando devagarzinho aí beleza então é isso aí a gente vai fazendo aqui na direção dos pilares aquela lá de trás lá última a gente tem que fazer a abertura ainda beleza beleza essa aqui ó pronta aqui também como vocês podem ver vendo aí ó esse é o procedimento aqui é pedra tudo roxo tudo rochoso aqui ó aí ó como vocês podem ver então é isso aí galera estamos no início aqui da nossa obra aqui essa parede aqui vai ser removida vocês podem ver vai vir para cá onde está a direção desses pilares aí é vou tá mostrando para vocês aí o procedimento é que acabamos aqui também tem que abrir a parede já está abrindo essa parede aí aqui ó tá vendo lá embaixo encontramos a rocha não sei se dá para pegar encontramos a rocha lá embaixo então aqui é um terreno meio descido bem de leve mas é descida a gente afundou bastante a gente encontramos a rocha ficou show de bola aí beleza então tá aí é o início da nossa obra é esse aí vou tá mostrando tudo para vocês aí ó como é que tá a casa e vai nos acompanhando aí no vídeo aí galera que tem muita coisa para vocês veio aqui mais uma sapato de entrada a gente tem que tirar aqui um pouco beleza então é isso aí galera ali é o outro lado ali que eu já mostrei para vocês e de acordo a gente vai fazendo nem poder passar uma dica para te ajudar você tem uma casa antiga aí e quer construir então uma laje nela esse é o procedimento tá vendo tudo certinho alinhado a gente fez todo o alinhamento aí certinho dos pilares aí vai tudo certo beleza fizemos reforço aí mudamos o banheiro no caso é aqui mudamos esse banheiro para cá beleza na parte mais crítica da obra então é isso aí galera por enquanto é isso aí se você gostou dá o seu like se inscreva no nosso canal compartilha os nossos vídeos vou estar ajudando o canal e desde já galera só tem um agradecer muito obrigado e até os próximos vídeos valeu aquele abraço